Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE. Você confere agora as notícias desta quinta-feira, 28 de maio. Porto Alegre tem 34 óbitos por coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde informou na noite de ontem duas mortes. Um idoso de 89 anos que estava internado na UTI no Hospital de Clínicas e uma mulher de 49 internada no Hospital Porto Alegre. Essas duas mortes ainda não entraram nos dados oficiais do Estado. Com elas, o total de óbitos sobe para 211 no território gaúcho. O número de casos apontado pela Secretaria Estadual da Saúde é de 7 mil e 48. A volta às aulas presenciais devem acontecer a partir de 1º de julho no Estado de forma escalonada. O retorno total está previsto apenas para setembro. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na tarde de ontem. Já na próxima segunda-feira, os alunos da rede estadual retomam as atividades de maneira remota. As famílias que não têm acesso à internet vão receber material físico. O calendário de volta às aulas tem cinco etapas e vale para as redes pública e privada. A etapa 1 começa na segunda-feira, dia 1º de junho, e prevê ensino remoto para todos os níveis das redes pública e privada. A etapa 2 inicia no dia 15 de junho e permite aulas práticas presenciais para a conclusão de cursos de ensino superior, técnico, profissionalizante, idiomas, artes e similares. Em 1º de julho, entra em vigor a etapa 3, com a volta às aulas presenciais de forma escalonada. No dia 15 de junho, será anunciado quais os anos que retornam, com preferência para o ensino infantil e o terceiro ano do ensino médio. A etapa 4 inicia no dia 3 de agosto. Os critérios definidos serão divulgados em 1º de julho. A etapa 5 inicia em 1º de setembro. A definição de público e regras de prevenção serão divulgados no dia 3 de agosto. Nos próximos dias, o governo do estado vai publicar as regras de higiene, limpeza, saúde e distanciamento. Nas salas de aula, a distância entre os alunos deverá ser de 1,5 metro. Já nos refeitores, o espaço entre eles será de 2 metros. O uso de máscara será obrigatório. Os espaços físicos vão funcionar com um revezamento para evitar o acúmulo de pessoas. E duas aldeias indígenas do Rio Grande do Sul registraram casos de coronavírus esta semana. Uma delas é a comunidade Caingang de Benjamim Constant do Sul, que fica no norte do estado. E a outra é a de Montenegro, na região metropolitana da capital. Lá, 45 dos 52 indígenas foram testados. Nós recebemos o relato do vice-cacique Darcy Rodrigues Fortes. Confira. Na segunda-feira foi feito um teste rápido aqui e, segundo os testes, deram alguns positivos. Eu não sei precisar quantia para vocês aqui, porque estará a responsabilidade da Secretaria de Saúde e da SESAI, que tem a sede em Porto Alegre. E a respeito, após feita esta avaliação, determinaram a quarentena aqui para nós, interno, para que nós não saia da comunidade. Mas, até o momento, não tem ninguém com sintoma, não tem ninguém internado, hospitalizado, dessa maneira, tudo bem de saúde. E nós permanecemos, sim, aguardando a quarentena aqui, protegendo com todo o esforço, o rigor, para segurar o pessoal aqui, cumprir a quarentena conforme foi determinado pela Secretaria de Saúde do nosso município. E para falar sobre esse surto na comunidade Caingang, eu converso agora com a Secretária de Saúde de Montenegro, Cristina Heinheimer. Secretária, como a gente ouviu aí no relato do vice-cacique, não está sendo divulgado o número de testes positivos na comunidade. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. A gente acordou junto ao SESAI e a FUNAI de que a gente não iria fazer a comunicação para proteção da comunidade indígena. Então, a gente só realizou os testes na segunda-feira com a testagem rápida e a gente fez esse acordo de não comunicar à sociedade destes resultados. E, mesmo assim, o COE ainda não tem o resultado final desta testagem. A partir daí, algumas medidas foram tomadas para que os indígenas não precisem sair aí da aldeia. Que medidas são essas? Bom, a gente teve uma reunião com o Ministério da Saúde. Tivemos uma reunião junto ao cacique, junto com a nossa equipe também. Hoje, organizamos junto assistência social, fornecendo cestas básicas, fornecendo medicamentos para quem faz uso de medicamentos, praudas para as crianças e leite para as crianças, evitando que a comunidade indígena saísse de casa. Também, hoje, conseguimos ovos e conseguimos banha para eles. Como eles não fazem uso de óleo, a gente conseguiu a banha. E como se identificou esse surto? Existe, por exemplo, uma política específica para testagem de indígenas? Bom, a gente identificou através de uma senhora de 99 anos, que apresentou algum sintoma e procurou o Hospital Monte Negro. Ela foi testada, positivou para a Covid, e teve mais um senhor que positivou. Então, através dos costumes dessa cultura, a gente teve a desconfiança de que poderia ter mais positivados. Então, a gente resolveu fazer a testagem em massa. Como a gente suspeitava, a gente teve um surto, então, tendo uma positividade em massa. Bom, e no caso, então, de que esses indígenas apresentem sintomas ou, então, precisem de atendimento, o que será feito? Nós temos o nosso ECF Centenário, que fica pertinho da... Fica a uma quadra, mais ou menos, da comunidade indígena. Eles são acionados e fazem o atendimento. E a nossa enfermeira desse posto, ela visita eles diariamente para ver se existe alguma necessidade de atendimento. Ela acompanha eles para ver se tem a necessidade ou não. E eles têm o telefone ali do posto, qualquer coisa eles acionam, e ela resolve as necessidades deles no momento. Rapidamente, secretária, como está a estrutura de atendimento em saúde aí no município? Bom, nós estamos tendo uma estrutura... Nós não temos um número elevado de casos, né? No momento, nós estamos com 59 casos positivados, 273 casos negativados, que não é um número elevado para o município. Mesmo tendo esse surto dos indígenas que a gente teve agora. A gente está fazendo um bom trabalho junto à comunidade com entrega de máscaras, mantendo o distanciamento. Fizemos um bom trabalho com o carro de som, através das testagens agora, como manda o protocolo do Estado. Trabalhamos com o telecovid, com o telegestante, telesaúde mental. E temos um trabalho junto à vigilância sanitária, onde trabalhamos com duas enfermeiras e duas técnicas de enfermagem, que passam trabalhando junto aos pacientes que passam em atendimento domiciliar. Essas pessoas, elas acabam ligando das pessoas que estão nesse atendimento domicílio, que estão em casa, monitorando elas. Caso elas tenham alguma piora, elas são visitadas em casa pelo médico. E trabalhamos também com a sanitização. Hoje, inclusive, nós teremos sanitização à noite na cidade. Ok, então, secretária de Saúde de Montenegro, Cristina Heinheimer, obrigada pela entrevista e uma boa tarde para a senhora. Obrigada. Quinta-feira será mais um dia ensolarado no Rio Grande do Sul. Ainda sob influência de uma massa de ar seco e frio, a manhã foi gelada em todas as áreas. No período da tarde, há um aquecimento maior em relação a ontem e as máximas ultrapassam os 20 graus. No final da tarde, a temperatura volta a cair. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado. Os termômetros marcam entre 8 e 22 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima foi de 7 graus e a máxima chega aos 21. Na região norte, em Frederico Westphalen, a variação será entre 9 e 22 graus. Obras que dão vozes a segmentos discriminados da sociedade brasileira. Estas são as dicas de leitura do jornalista, professor e escritor Vitor Neck. O Brasil é um país que, infelizmente, tem a violência como um traço definidor, estruturante da sociedade. Isso desde sempre. Basta ver o que foi feito com os índios ao longo de vários séculos. Com os negros escravizados, com a população LGBT, com as mulheres, especificamente as mulheres negras, que têm uma carga de violência maior ainda, contra quem, durante o período da ditadura, tentou se insurgir contra o terrorismo de Estado, contra o arbítrio promovido pelos militares, contra os pobres, contra as classes trabalhadoras. Enfim, nós somos um país pautado pela violência. E a violência tem como consequência o silenciamento de várias vozes. Vozes de sujeitos, de determinados grupos. As dicas de livros que eu vou apresentar aqui são de autores e de autoras que, de alguma maneira, eu tento dar voz em contrapartida, em oposição a esse silenciamento histórico que promove a violência no Brasil. A começar pela Clara Corleone, que lançou pela Editora Azul que um livro chamado O Homem Infelizmente Tem Que Acabar. Naturalmente que é um título provocativo, ela não propõe dizimar os homens, mas ele é um livro que me parece muito oportuno num país misógino e num país machista, pra mostrar que as mulheres têm que se insurgir, elas devem se insurgir, justamente contra essa violência que vem desde casa e se expande para a sociedade. Mostra o quanto as mulheres têm que ser seguras de si, se reconhecerem como sujeitas independentes e não ficarem reféns de nenhum macho, de nenhuma perspectiva machista da sociedade. O outro livro também da Editora Azul é Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. A Estela, a personagem, ela faz um caminho contrário ao do Jefferson. O Jefferson, carioca, que vem morar em Porto Alegre, e a Estela, a personagem, é uma criança que vai... A história pega da infância e da adolescência dela, de Porto Alegre, ela vai morar no Rio de Janeiro. Ela é uma menina negra, filha de uma faxineira, não sabe do seu pai, como boa parte das famílias brasileiras que têm as mulheres como arrimo, como linha de frente, como elemento estruturante da sua família. E é uma menina que sonha, uma menina que questiona, e por isso me parece um romance extremamente importante para nós reconhecermos, para nós vermos o extrato importante da sociedade brasileira. A outra indicação é o livro de contos da Natália Borges Polesso, chamado Amora, lançado pela não-editora. Um livro que ganhou o Prêmio Jabuti e que agora, recentemente, foi traduzido nos Estados Unidos. Ele é um livro que tem histórias sobre personagens lésbicas. Mas, mais do que isso, mais do que ter histórias de personagens lésbicas, ele é um livro que trata da complexidade, da circunstância que moldam essas personagens. E o que me parece muito importante nesse livro é a possibilidade de nós termos contato com personagens que desafiam as expressões amorosas, as expressões sexuais mais dominantes. É importante que gays, lésbicas, as pessoas trans consigam ver nas obras culturais e, particularmente, aqui na literatura, alguém que fale de si, fale das suas circunstâncias. E, por fim, ele é um livro que foge um pouco da linha que eu segui para as outras recomendações. Ele é o livro chamado O que acontece no escuro, do Davi Kotec, pela editora Taverna. E por que eu apresento esse livro como sugestão? O Davi é muito jovem. Ele lançou esse livro com 23 anos, hoje ele tem 24, mas ele é um livro surpreendente para alguém tão jovem. Portanto, o que eu proponho mais do que ler o livro do Davi é acompanhá-lo. Eu acho estimulante, eu acho excitante a ideia de pegar um autor tão jovem e acompanhar essa trajetória que está começando agora. Desejo a vocês uma boa leitura. E uma última informação, a inauguração do anexo do Hospital Independência que você viu ontem aqui no Redação TVE foi antecipada para hoje. Serão 62 novos leitos para a Covid-19 em Porto Alegre. Dito isso, mais cultura para encerrar. Nesta noite, no projeto Mistura Fina, Luciano Leães e Luana Pacheco estarão juntos em uma live às seis e meia. O show vai se chamar Chanson e Blues e o repertório vai incluir músicas de grandes nomes aí do blues e do jazz. Para assistir a live é só acessar o Facebook do projeto Mistura Fina. Fique aí então com eles, com o Luciano e com a Luana, trazendo aí uma palhinha do que vem por aí e te chamando também para assistir o show. Outras informações você acompanha no Redação TVE às seis e meia. Uma boa tarde para você e lembre-se, se puder, fique em casa. Fala, galera. Eu sou o Luciano Leães. Eu sou a Luana Pacheco. É um prazer muito grande estar aqui na Estação Cultura para divulgar esse show muito legal que vai rolar desse projeto tão especial que é o Mistura Fina lá do Teatro São Pedro. E agora, nessa quinta-feira, dia 28 de maio às 18h30 pelo Facebook do Mistura Fina www.facebook.com barra Mistura Fina. Então é isso aí. A gente queria aproveitar e agradecer também o Arthur de Faria que nos chamou corredor do projeto a Silvia que nos chamou aqui para o Estação Cultura esse programa que a gente gosta tanto também e vamos fazer uma palhinha aqui do que vai acontecer então tchau, tchau. e aí Tchau, tchau.